Alô pessoal, na paz de Cristo! Hoje um vídeo rápido aqui sobre esse cubo. Talvez você não vai encontrar outra informação na internet. Vou mostrar aqui para você o cubo da Steg. Um cubo de 60 watts RMS. Já saiu fora de linha, então talvez você não vai encontrar informações sobre ele. A entrada para o baixo, esse aqui o modelo é o 60BA. Você vai ter regulagem de volume, o agudo, o médio, o grave. Ele vai ter um botão de compressor para você controlar a compressão no baixo. Ou seja, você vai conseguir deixar ele mais linear. Se você tem problema, às vezes tocar um toque mais fraco, mais forte, ele vai começar ali. Já tem, seria como se fosse um pedal de compressor. Você vai ter a opção de colocar um, lógico que é o plugue EP10 aqui. Você pode colocar o CD MP3, qualquer fonte de áudio para dentro do cubo. Para você poder tocar, colocar a música aqui. Tem a opção de FX, então aqui o send e o return. Então a entrada e a saída para você colocar algum pedal direto aqui sem passar pelos cabos do baixo. E a saídinha de fone, tá? Ele conta com alto-falante de 12 polegadas. É um cubo grande, tá? Vou mostrar ele aqui de longe. Então se você achar esse aqui no mercado de usado, aqui vai estar valendo a pena. Ele tem um bom som. Gostei bastante dele. Lógico que não é um cubo super potente, tá? Vou mostrar a traseira dele aqui. Não vou ligar ele porque a qualidade do celular aqui não vai dar para a gente perceber muito bem. Essa aqui é a traseira dele. Ela tem uma saída de ar atrás pequena, tá? Na frente dele é somente o alto-falante. Ele tem esse plugue aí, a tomada padrão importada, né? Porque esse amplificador aqui, ele é importado, tá? O consumo dele é 185 watts, tá? Um ótimo cubo você vai encontrar num valor assim que, a questão, ele é meio raro de achar. Então você vai procurar alguma coisa sobre ele. Então vou deixar essa informação aqui. Os recursos que você vai ter, muitas vezes as fotos, as coisas assim, eles não colocam os detalhes. 60 watts, tá? Para você fazer um ensaio, tocar numa igreja assim, não seja muito grande. Um pub, assim, um lugar que não vai precisar muito para retorno, né? Você vai servir perfeitamente. Então fica a dica aí para você que procurou informações sobre este cubo. E até o próximo vídeo, postando sempre algum equipamento, alguma coisa interessante para você. Deus abençoe você e sua família. Grande abraço!